Nós vamos apresentar agora pra vocês o mais novo lançamento da Volkswagen, que é o Gol GTI. Gol GTI é o primeiro carro nacional equipado com sistema de injeção eletrônica. E quem comanda isso são dois computadores que estão localizados dentro do carro. Quais são os grandes predicados desse carro? Primeiro. O motor. O carro é o motor. Dois litros? Motor 2.0, com injeção eletrônica e sistema de ignição. É o primeiro carro no Brasil a fazer uso da injeção eletrônica, é isso? Primeiro carro no Brasil. É uma tecnologia que a Volkswagen é pioneira. É uma série limitada, em torno de 2 mil unidades. E vai sair nessa cor que nós estamos vendo aqui, azul monaco perolizado. É um carro com acabamento interno exclusivo, volante em couro. Zero a cem quanto? 8.8 segundos. Avião, hein? Vai deparado com os importados agora. É, ele está no nível dos importados. Tchau.